Mateus capítulo 6 verso 10 está escrito Venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Jesus ensina para os seus discípulos esta oração cheia de conceitos, princípios, a oração do Pai Nosso, mas eu quero destacar o verso 10 Venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Senhor, que você deseje ardentemente que o reino de Deus se manifeste na sua casa, na sua família, nos seus negócios, que a sua oração toda manhã, antes de você fazer qualquer coisa, que você ore, Senhor manifeste o teu reino para que o dia de hoje eu possa ser dirigido pelo teu Santo Espírito, ser comandado pelo teu reino, pelo teu governo que é justo, teu governo que está presente, aonde quer que eu botar a planta dos meus pés, o reino de Deus estará presente, mas você tem que ser aquele instrumento que vai manifestar o reino de Deus quando você invoca o Senhor, quando você clama o Senhor, quando você profetiza, Deus muda o ambiente, Deus transforma a atmosfera que está oprimida e Deus transforma em bênção, aonde há escuridão, Deus traz luz, porque você é o instrumento de Deus, você é sacerdócio real, você é povo de propriedade exclusiva de Deus, você foi escolhido para ser o intercessor para manifestar o reino, e o reino se manifesta quando há coragem, aonde há visão de fé, aonde realmente, aonde o diabo está deitando e enrolando, você tem que ser esse instrumento para detonar as obras do diabo, porque o Senhor te confiou o poder do Espírito Santo de Deus para manifestar as obras do Senhor e fazer coisas maiores, porque a unção que está na sua vida é uma unção sem limite, a Bíblia fala, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores, que a sua oração, todo dia, Senhor venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, que você deseje que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na tua família, se cumpra nos teus projetos, se cumpra nos teus sonhos, porque saiba que os planos de Deus são excelentes, os planos de Deus são os melhores, o coração do homem é corrupto e enganoso, e quando nós confiamos na mão do Senhor, que vai comandar, que vai dirigir, saiba que Deus tem o melhor para você, e você não vai cair emboscada em armadilha do diabo, porque muitas vezes nós falhamos, nós achamos que é o melhor, mas entregue tudo na mão do Senhor, os teus planos, os teus projetos, as tuas decisões, as tuas escolhas, que o reino de Deus se manifeste, e a vontade de Deus seja feita, e só assim você vai obter vitória, e você vai se alegrar na presença do Senhor, porque o Senhor estará contigo por onde quer que você andar, e que você abra sua boca e diga assim, eu manifesto teu reino neste lugar, na minha vida da minha esposa, na vida do meu filho, na minha família, e Deus vai fazer uma obra de espanto, porque o reino de Deus não tem miséria, não tem recessão, e saiba que o Senhor, o governo de Deus, estará presente para dirigir a sua casa, abençoar a sua casa, prosperar a sua casa, que você ore todo dia, todo momento, venha o teu reino, Senhor, e faça a tua vontade, assim na terra como nos céus, e certamente a família, e você viverá uma vida com propósito, uma vida com significado, porque Deus te chamou para viver, para manifestar a glória de Deus, que Deus te abençoe, eu profetizo um dia de bênção para você e para a sua família.